Minhas colegas da creche me viram, me disseram, é da final é você Dá uma até vê-la na TV, bitches te querem, mas você nunca quer a ninguém Sem fumar até cabelos, casteados, tatuagem, padora com o Aldo no pé Não tenho fada de sócio, mas tô a mergulhar a salsicha numa maionese Não é takeaway, mas essa tua baby, tamo a fazer pedidos indecentes Quero o meu beijo e as cenas que tenho, mas ela não esteve comigo nos tempos Já ando com o estilo de G, sou fashion, e é por isso que hoje a cidade me sente Puta, eu tô maluco, taco o que faço? Comer este e pago o salário um docente Juro pra merda, não volto nunca mais, não pego crianças pra chamar tua mãe Tenho muito papo, posso ser teu padrasto? Faço monopólio, tô a recolher dados Tem gente arrochou nas pitas do Kitabo, dizem que tem bolas, mas não pegam taco Pegam com galinhas, mas são todos patos, tipo quã, quã Minha bitch é fly e nem joga na tapa, o som favorito dela é papá Depois da Tandara gritar pra vizinho, já deixa a boca aberta, não é pra tapar Nunca brincou de papai e mamã na infância, sou mesmo quando era tatá Não quero negócios com cacatas, ninguém me chama de irmão à vontade Mas na hora de fechar a bolada, paga É pra apagar aqui, é pra apagar, apagar, apagar Nós, esse ano de conversa, isso aqui eu não sou um voz, tipo tua brincara Ou que 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 Ê